Aos 60 anos, a Edelman segue vida independente e sem qualquer plano de vendas para uma grande holding. Muito desse posicionamento tem a ver com os valores da família de Richard Edelman, filho do fundador Daniel Edelman. O que é importante para vender o produto, então ele inventou a media tour e tinha celebridades de todos os Estados Unidos falando sobre a brand, e foi muito importante no tempo. Ele realmente fez a media tour com a primeira Miss America para um produto de hair care. Ele trabalhou com Colonel Sanders e Kentucky Fried Chicken, ele trabalhou com a founder de Sara Lee no frioze cakes, ele usou Vincent Price, um old actor, para falar sobre os vines de California. Meu pai, antes Edelman, trabalhou para a CBS Records e ele pegou álbums de Ella Fitzgerald e Mel Torme e persuade os disc jockeys de tocar álbums. É uma história muito boa de uma família. Meu pai nunca tomou muito dinheiro da empresa, então, cada ano, quando nós fazemos mais dinheiro, nós fazemos mais dinheiro na U.S., e nós investimos em investimento. O Brasil e as empresas locais estão entre os principais focos estratégicos da Edelman, conforme explica a Richard. O Brasil e as empresas locais estão entre os principais focos estratégicos da Edelman, conforme explica a Richard. Nós chamamos BrickMeTV, então, Brasil, Rússia, India e Índonesia, China, of course, Middle East, Turkey, e Vietnam. E os que nós esperamos, nos próximos anos, nos próximos meses, nos próximos meses, nos próximos meses, nos próximos meses, 15% de nossos feitos. Mas mais importante para nós é o potencial para os emergentes empresas, como Vale, Embraer, JBS, que estão indo para o Brasil, para o Middle East, para os outros países, que vão ser os próximos grandes grandes corporações. E nós queremos trabalhar para eles. É um grande momento para o Brasil para criar o Brand Brasil. Se você pensar em que, agora, o top-segurado países em psychology de consumo são para o German, para o Canadá, para o Americano. Estes são coisas que as pessoas falam, que estão pro-eco, ou que estão cool, ou que estão fazendo o certo ponto no supply chain. E o Brasil tem essa chance, com as grandes eventos, o World Cup e o Olympics, e também algumas empresas que estão indo para o global mercado, como a Natura, ou Vale, onde você pode ter sustentabilidade, você pode ter, também, há qualidade de gestão, e um bom relacionamento com seus clientes como os valores da empresa. e um bom relacionamento com seus clientes. E aí